Fala aí pessoal, bem vindos novamente a mais um vídeo, voltamos aqui com a série do Remnant from the Ashes No último episódio a gente atravessou o que aparenta ser uma fábrica, sei lá o que é isso aqui Com uns monstros muito diferentes, uns monstros chatos na verdade, meio que deu um pouco de trabalho pra gente E agora a gente vai continuar aqui então com a campanha Pra gente ver, pra gente tentar encontrar o Ford né, e finalizar também o É, a gente veio daqui né, então calma, eu me perdi agora É, a gente veio daqui, a gente salvou E agora a gente tem que continuar É, covil do predador Quiet down You'll wake the pack I won't be blamed for what happens if you do Take a seat Take a seat You shouldn't be here The pack kills on sight No exceptions Then again It is good to see a new face Or Any face Sit, sit, bat Be quiet Be quiet Be quiet If the pack decides you are meat I have to side with them I survive I make a healthful slop too So the hounds say I could sell you some If you like I'll tell you what I can That's a long story I'm a podcast Boris spit on me And Veer want to kill me The pack is my true family Would you not defend your own family? I don't see the difference You and I have no grudge between us But I will if they do Okay You want the store? All right Do you know about the gleaning? Every seven years The undying king sends his Veer to the villages They line us up Like livestock The Veer choose who stays And who goes To the Puri This is a great honor I was honored Until I learned What becomes of the Chosen What? No The Chosen Ones Are slaughtered I Got lucky I escaped But now But now The Buri Shun me The Veer Hunt me But I found a better family Than both I heard he grinds the bodies Into a powder That's how he lives forever You didn't hear it from me though He can't know I know I I I I I I I I I Don't have to worry It tastes better than it smells I 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 itens na... com aquele carinha lá e com aquela menina engenheira. Mas de resto eu não consigo fazer nada. Não, não vou atacar não. Os caras estão de boa, pô. Aparentemente conseguimos uma trégua, né? Preciso cruzar isso aqui. Vamos ver se tem algo aqui. Eu não sei o que é. Se alguém souber o que pode ser esse erro de não mostrar os itens para compra, deixe nos comentários para poder me ajudar porque já pesquisei e eu não sei o que acontece e eu não consigo arrumar. A não ser que eu comece uma nova campanha, uma nova campanha, né? Mas não é o que eu quero fazer, né? Então a gente vai seguindo aqui. Aparentemente foi tudo tranquilo até então. cheio de radiação apenas e vamos ver o que tem nessa próxima porta. Acredito eu que a gente já esteja se aproximando de algum chefão, né? Porque a gente já andou bastante por aqui. E como tem um um save point aqui. E vamos só parar aqui, nós não vamos fazer nada. Prosseguimos para cá então. os irmãos do expurgo. E aqui aparenta ser um labirinto, eu acho. Um barulho de monstro. Ainda é as caveiras. Um barulho de monstro. E aí Caralho! 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 adiante não acho que tenha muito que procurar aqui mas porque vai dar pra gente é uns uns ferros a mais eu não gosto nem um pouco dessas caveiras matei ela matei vamos ver o que tem pra cá o que é que é que é que é Tchau! 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 Desculpa, tem um vídeo em roxo ali. Anel do trapaceiro. Deixa eu só matar essa caveira aqui. Vamos só dar uma olhada nesse anel. Vamos ver, não é item de missão. Anel aumenta a velocidade de vazão em 25% e aumenta a velocidade de movimento em 15. Se dura são 10 segundos, eu posso realizar um deslizamento. Ah, não. Vou continuar com essas duas que a gente estava mesmo. Porque uma dá vida para a gente e o outro dá mais experiência. Então assim a gente consegue aumentar mais o grau de característica. Eu vou parar de usar a vida, por enquanto. Dá para colocar um encaçador. A duração também é uma coisa interessante. Vou botar no atormentador. É mais interessante. Então... Vou botar no atormentador. Agora a gente consegue matar. Cadê o grandão? Vai vir babando. Vai vir para trás. Vai vir pra cima. Vai vir para trás. Vai vir para trás. Vai vir para trás. Ele pelo menos a gente consegue destrinchar ele com o fogo, né? Tem algo aqui em cima, tem alguém ali pra falar ali embaixo já. Tem um item aqui. Tem uma pessoa ali embaixo pra gente conversar. Tá bloqueado. A gente não vai conseguir subir aqui, né? Tá bloqueado. 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 Então, eu tinha ido no setor 13 pra tunar a nossa metralhadora. Aproveitei e melhorei também o nosso set, né? Que é o nosso capacete, o nosso peitoral e a nossa bota. Eu vou usar a 2 pra matar esse boneco, porque mata com um tiro. E a gente não se estressa. E a gente não se estressa. E a gente não se estressa. O que é que não se estressa? Oh, crap! Down! Ah, está terminando. Não quero surpresas por agora A gente vai tomar muito dano Eu vou recuperar nossa vida Oh Deus, o que é isso? Oh Deus, o que é isso? Ah, nem quebraram O bicho deu a volta, cara Eu fui de brado Não, o boneco veio por trás Eu acredito que eu vou ter que usar a vida Na verdade eu posso usar o F, né? Então tá tranquilo Talismã Animosidade Vamos ver se isso serve Aumenta Aumenta Dano em 30% Aumenta por 10 segundos Vamos utilizar ele, né? Vamos ver se a gente tem um dano considerável Eu vou aumentar Mas a gente já passou por aqui Não, não, não Vamos ver se a gente tem um dano considerável Vamos ver se a gente tem um dano considerável Tchau, tchau. Não, sim. Não, sim. As coisas nem bem começaram e eu já estou sem quase nada. Ai, radiação diminui. Acho que a minha ação ali, eu fico lento. Ah, eu entendi. Agora só. Tem um item roxo ali? Tem. Azul. Tem um lá também. Mas eu acredito que eu já tenha passado por aqui. Será que não? Ah! Vamos lá. Eu acho que eu já passei por aqui, hein? Vamos lá. 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 Falou. Vamos lá.